Opa, quanto tempo, hein? Bem-vindo ou bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Leão Meidale e eu quero te apresentar hoje em parceria com a loja Rede Discovery, que é uma loja de áudio profissional. Lá você encontra mesas de som, microfones, headphones, adaptadores, instrumentos musicais, tudo por um excelente preço. Tá aqui embaixo o link na descrição. Caso queira fazer alguma compra no site, é só utilizar o cupom de desconto MEIDALLE como tá escrito aqui embaixo pra vocês agora no vídeo, tá? Assim você garante um bom desconto aí na sua compra. Agora, falando sobre o produto, né? Caso você esteja procurando um microfone direcional, microfone cardioide pra você usar na sua câmera DSLR ou numa interface de áudio ou com a ajuda de um adaptador no seu smartphone, ARC Mecan, né? Claro, ARC de Arcano Mecan, porque é o modelo, acho que a pronúncia é essa, tá? Mecan, se estiver errado, por favor, me perdoe. Vou mostrar pra vocês aqui agora um teste, né? Usando ele com vocês aqui em primeira mão no meu smartphone, porque a minha câmera, infelizmente, não tem entrada para microfone externo. Então, eu só vou poder utilizar aí no meu smartphone. Porém, antes, fiquem com um breve unboxing mostrando o que vem na caixa e falando um pouquinho mais sobre as funções desse microfone aqui. Garanta agora o seu FM 2021. Link na descrição. Microfones, fones de ouvido e muito mais, conheça a loja Red Discovery. Link na descrição. Conheça o jogo Football Team. Crie e evolua o seu jogador. Pois então, aqui nós temos o produto. A caixa, a embalagem, é um papelão rígido, tá? Duro, resistente. E pra abrir, ela possui dois imãzinhos aqui, ó. Um aqui e um aqui, pra poder abrir a caixa desse jeito aqui, ó. Beleza, né? Aqui nós temos, por exemplo, um manual, pra poder dizer pra você tudo o que esse microfone possui, o que ele faz. Aqui é um exemplo de como é que ele fica na sua câmera, né? DSLR, enfim. Temos também um cartãozinho aí de agradecimento pela compra. Também vem aqui um adesivo Arcano, pra você colar onde você achar mais interessante. Eu já tirei do plástico, já abri pra gente poder ver, né? Tirei do plástico pra ficar mais fácil pra gente poder fazer ali esse unboxing. E aqui vem um cabo USB, padrão, né? Universal para smartphone, pra que você possa recarregar esse produto aqui na energia, tá? Ele vem com uma pilha recarregável. Você pode recarregar utilizando o carregador de telefone, né? Ou então qualquer saída USB que conduza energia, certo? Também vem o cabo pra você conectar diretamente na sua câmera ou na sua interface de áudio. E uma observação. Ele não funciona em alguns smartphones. Então, caso você queira colocar, assim como eu vou utilizar nesse vídeo aqui, né? Esse microfone em um smartphone, você vai precisar de um adaptador de P2 para P3. Que no caso, eu tenho aqui um exemplo, que é esse daqui. O adaptador não vem com o microfone, tá? Então você vai ter que estar comprando aí. É bem baratinho, coisa de 3 a 5 reais, você compra um adaptador bem simples, só pra que possa funcionar. Esse aqui é um cabo de 3,5 milímetros P3, tá? E esse aqui é o P2. A diferença é que esse aqui são três, são duas de divisões, né? Pra cada conector. E aqui são três. Por isso, P2 e aqui P3. Também junto aqui nós temos um dead cat, que também funciona como um tipo de pop filter, porém mais utilizado para gravações em ambientes externos com muito vento, com muita ventania, no caso. Ele tem esses pelos aqui, né? Essas cerdas bem macias. Pra que o vento entre em contato com essa pelagem aqui, né? E não chegue diretamente na captação do microfone. Então isso alivia bastante o barulho de vento, que possa atrapalhar, sim, a sua captação. E finalmente temos aqui o microfone, que já vem também com uma espuma padrão, pra evitar o barulho do P, do B, né? Que causa aí vento também, pode causar certos estouros e certos barulhos enjoados na captação do áudio. Aqui no microfone nós temos várias funções. Como eu já falei no começo do vídeo, ele é um microfone cardioide, ou seja, a captação dele é feita por aqui, por essa ponta, tá? Não pela lateral e muito menos pela parte traseira. Temos também aqui acoplado ao corpo do microfone esse shock mount, que pra quem não conhece, é um acessório que caso você esteja com o microfone preso, né? fixo em alguma câmera ou em algum suporte ou tripé, caso você esbarre ou aconteça alguma coisa, algum contato, esse shock mount ajuda pra que a vibração não cause um barulho enjoado, um barulho que possa atrapalhar a captação do seu áudio, tá? Então, ter isso aqui é muito importante pra evitar esse tipo de problema, ou pelo menos minimizar ao máximo possível, né? Aqui embaixo temos um suporte pra você colocar o microfone fixo em cima da sua câmera DSLR, enfim, ou então em qualquer tripé, porque tem aqui uma furação em rosca padrão, tá? Para qualquer tripé. Na parte traseira nós temos a entrada USB pra você carregar aí o seu microfone, tá? Como eu já falei, ele vem com uma pilha recarregável de lítio, tá? Pra você recarregar utilizando aí a USB, no caso, carregador do seu smartphone ou qualquer USB que conduza energia. Aqui nós temos uma entrada para fone de ouvido pra você poder monitorar o áudio captado pelo microfone. Aqui temos o botão pra ligar e desligar. Caso ligado, acende uma luzinha verde aqui na parte traseira. Desligado, ela logicamente apaga. Aqui temos uma chavezinha que, ativando ela, você dá um ganho na captação do seu microfone. E aqui você consegue também focar mais no grave ou no agudo na sua captação de áudio, certo? E na parte frontal temos uma furação aonde você vai conectar aquele cabinho que eu já havia dito, né? E na caixa ainda veio mais um parafuso extra, tá? Um parafusinho, pra que você possa colocar mais algum suporte aqui, nesse outro encaixe. Ele vem com dois encaixes pra você fazer aí, colocar em um suporte diferente, caso não seja nem com relação ao padrão, né? Pra tripé ou para a parte superior aí da sua câmera. Bom, é isso que vem. Agora vamos lá pro teste, né? De qualidade do áudio, sem música de fundo, claro, pra vocês poderem entender melhor, pra vocês possam ouvir melhor a qualidade de captação com ruído ou sem. Não vou tratar áudio nenhum, vai ser apenas um teste. Primeiramente, antes de irmos para o teste, né? O áudio agora está sendo captado pelo meu microfone lapela, que é essezinho aqui agora no meu peito, que também é da linha Arcano, tá? Que é o Arcano Joy, certo? Tem vídeo aqui no canal, também no card, pra quem quiser ver o unboxing dele. Recomendo muito bem. Você pode ver que tem um áudio muito limpo, está sendo tratado agora esse áudio. Porém, eu vou mostrar pra vocês o áudio dele sem tratamento, agora, né? Que é esse, um áudio mais... Pega muito som ambiente até, porém, ainda assim, o áudio limpo, quando você trata, ele fica assim, né? Um áudio mais limpo. Agora, eu vou estar trocando ali o microfone no meu smartphone, pra gente testar a distância, enfim, de captação daquele microfone ali, ArcMic. Bom, já troquei aqui. Esse agora é o áudio sem tratamento, tá? Do microfone. Ele tá ali com a espuma, né? Padrão, que vem com ele. E tá configurado ali na captação, né? Sem o ganho e também sem o foco num áudio mais agudo, né? Mais fechado, mais oco. Agora, eu vou trocar ali pra um áudio mais agudo, né? Caso você precise utilizar em algum ambiente que favoreça mais ainda e você colocar um áudio, uma captação mais aguda do que grave. Bora ver. Eu não tô monitorando agora o áudio. Não estou com fone de ouvido pra poder ouvir como é que tá sendo capturado. Mas eu acho que fica um áudio mais, assim, fechado, mais agudo, um pouco mais estridente. Porém, como eu tô num ambiente controlado, né? Com áudio normal, pra uma captação ambiente, né? Normal. Vou voltar para a captação convencional, né? Mais focado num áudio grave, digamos assim. Pronto. Voltei pro que tava antes. Agora eu vou fazer um teste dando o ganho, né? Pra ver o quanto de ruído que entra com esse ganho, sim ou não aí, dependendo da captação de onde você estiver. Vamos ver. Pronto. Tá agora com o ganho. E é isso que você vai ter aí caso você grave aí, faça as suas daily vlogs ou as suas captações com esse microfone aí, cardioide, bem direcional. Tanto que, se eu falar mais pela lateral, ele capta um áudio ruim. Pelo outro lado, também capta um áudio bem ruim. E pela parte traseira, ele capta ali um áudio que rebate nos fundos e volta pra ele. Deve estar horrível, né? Mas enfim. Agora, eu vou tirar a captação com o ganho pra que vocês possam me ouvir mais tranquilo, já que eu estou em um ambiente controlado. Agora, qual que é a importância, né, do shock mount, que é aquela peça vermelha que ele fica mais solto, mais maleável em cima do suporte? Porque caso haja contato, como eu já expliquei antes, ó, eu estou batendo aqui agora, tá? Vocês conseguem sentir que tem um contato, vocês conseguem ouvir, porém o barulho é bem inferior se comparado se eu fizesse isso daqui sem estar com esse shock mount. Então, ela ajuda demais e isso evita com que atrapalhe, né, o áudio aí da sua captação. Agora, eu vou fazer um teste com o vento. Eu não tenho vento aqui, o ambiente controlado. Então, eu vou dar algumas assopradas aqui no microfone para a gente poder ver se realmente o dead cat, que é aquela espuminha, né, com alguns pelos, realmente reduz aí o barulho do vento no microfone. Me perdoem, eu vou ter que fazer esse teste assoprando, né? Está aqui a espuma convencional que vem com ele. Vou assoprar ela para a gente fazer um teste, tá? Com a espuma convencional, sem a espuma convencional e depois com a dead cat. Vamos ver, está com a espuma agora. Está bom, né? Fez ruído? Não sei, vou ter que ver depois. Vamos tirar. Está sem. Me perdoem, mas é pelo teste. Vamos lá. Agora vamos colocar a dead cat. Pronto, já coloquei ali. Vamos fazer o teste, né? Bom, teste feito simulando aí um ambiente com bastante vento. Vento até que forte, né? Porque a gente está assoprando aqui. E é isso que vocês vão ter aí de qualidade na captação com um ambiente, nenhum ambiente com vento, né, usando a dead cat, né? Que é essa espuma aí, que é esse suporte, esse acessório para evitar o barulho do... o barulho ensurdecedor, né, que o vento causa em captações de áudio. Evitar ou diminuir? Não sei, né? Eu vou ouvir agora. Vamos ver. Bom, vou ficando por aqui. O vídeo já terminou. É mais um teste para vocês verem como é que fica a qualidade do áudio, né, desse microfone na sua câmera, DSLR profissional ou semiprofissional, na sua interface de áudio. Pode ser, inclusive, o computador. Também se conecta na entrada de áudio do computador. Ou então, no seu smartphone com o uso de um adaptador. Quer comprar esse produto ou quer comprar um outro microfone, um headphone, ou um instrumento musical, uma mesa de som, enfim, ou algum acessório voltado para o áudio profissional, conheçam a loja Rede Discover. Aqui embaixo nós temos o link, tá? E também temos o cupom aqui do canal, né? Em qualquer compra, utilize o cupom MEIDALY. Você ganha um desconto e ainda me ajuda também. Ah, e por último, né, qualquer dúvida, qualquer coisinha, pergunte aí nos comentários que eu respondo você. Falou? Valeu, falou, fiquem na paz. Fui. Tchau, 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 tchau.